Hoje eu tenho comigo dois iPhones, o XR e o SE de segunda geração, aparelhos que acabam competindo numa mesma categoria aqui no Brasil. Desde que o SE foi lançado no primeiro semestre deste ano, é comum as pessoas terem a dúvida sobre qual comprar, porque a faixa de preço deles é similar e os hardwares também, embora cada um tenha suas particularidades que não cabem falar aqui. Neste vídeo o assunto são câmeras, um quesito em que ambos são próximos por terem um conjunto óptico super parecido. Mas é comum se falar algo do tipo, ah, ambos têm um conjunto óptico similar, só que o iPhone SE leva vantagem porque tem processador mais poderoso, o A13 da Apple, contra o A12 do XR. Isso ajuda na finalização das imagens. Faz sentido, mas eu queria colocar isso à prova, e principalmente ver como os resultados se comparam no dia a dia, de forma prática, desconsiderando especificações técnicas. Então, capturei algumas imagens com ambos naquele esquema. Limpo a lente, modo automático, duas capturas em cada posição, escolho a melhor para o comparativo. Todas as imagens foram capturadas assim, modo automático, sem tocar na tela e com lentes limpas, me esforçando para obter os mesmos enquadramentos. Claro que isso não é um teste científico, nada próximo, mas dá uma bela ideia do que a gente consegue com estes celulares no cotidiano. Vamos nessa? Antes disso, só vou convidar todo mundo que ainda não é inscrito aqui no canal a fazer isso. Por favor, inscreva-se. A opção está aqui embaixo, depois vocês escolhem o sininho logo ao lado, porque assim me dão uma força enorme e continuo acompanhando o meu conteúdo. É de graça, viu? Beleza, agora vamos nessa. O primeiro cenário é fácil. Durante o dia, sol atrás da lente, iluminação uniforme. Resultado é que a gente vê imagens muito próximas. Isso deveria acontecer até se colocássemos um celular intermediário aí no meio e não dissessemos nada. Eu só vou chamar a atenção para um aspecto que é sutil, mas vai se repetir em outros momentos do comparativo. Notem nas cores das folhas e da madeira que a foto do 10R é levemente mais saturada. Ela fica um pouquinho mais vibrante, enquanto o SE mantém tons naturais. Se não fossem dois iPhones, daria para dizer algo do tipo a primeira foto é mais Samsung, enquanto a segunda é mais Apple. Mas, outra vez, coisa sutil. Vamos continuar. A posição 2 é daquelas que eu sempre faço para testar o alcance dinâmico, ou melhor, o quanto a câmera consegue compensar uma fonte natural de luz que está na cara dela. Nesse caso, a fonte é respeitável, o sol bem ali em cima, e percebemos que ambos se comportam bem. Saludares mais simples entregariam um resultado escuro aqui, que não é o caso. Foto 3 é um cenário misto, na esquerda estava sombra, na direita mais iluminado, e ambos estão ok. Realmente pouco ou nada para se comentar. É um exemplo de como a gente pode até buscar uma ou outra diferença em alguns pontos, mas, na real, são fotos iguais, né? Assim como é meio que igual a foto 4, que eu tirei porque é um ambiente de sombra, isso aí é interno, mas rola uma abertura ali no fundo, que é bacana para testar o já mencionado alcance dinâmico. E os dois aparelhos mostraram de forma satisfatória o conteúdo por ali, que poderia ser só um clarão se as câmeras fossem limitadas, o que não é o caso. Detalhe é que a gente percebe com alguma facilidade aquilo que mencionei na primeira foto. Olhem para os tijolinhos no balcão ou para as paredes lá no fundo à esquerda e percebam que o XR apresenta cores um pouco mais saturadas que as do SE. O Scenario 5 é interessante, um bom teste básico de qualidade para as câmeras, porque tem um portão de vidro ao fundo por onde entra muita luz. Eu apenas encostei na parede e enquadrei esse vaso à frente, acho que o resultado foi similar. Muito natural e muito bom, aliás. Talvez a planta do XR tenha 10 centavos a menos de sombra. Enfim, o importante é que rapidinho no editor dá para deixar ambas idênticas. Agora a gente tem uma versão hardcore da foto anterior que é um clarão mais intenso, uma entrada de luz absurda contra as lentes e o resultado foi virtualmente idêntico. Como eu apoiei os dois celulares na mesa, consegui enquadrar de um ponto exato e as fotos ficaram praticamente iguais. Daria para confundir como uma mesma foto e eu fui até checar isso nas pastas. Passamos para um cenário de fim de tarde, são imagens super competentes e naturais por aqui. Acho que os iPhones têm essa qualidade de não forçar muito a barra nesses céus mais coloridos e processam tudo de forma suave. Se vocês olham para o centro das quadras, mais uma vez dá para notar que o laranja do XR é um pouco mais intenso, enquanto o SE traz algo mais conservador. Embora em termos de qualidade de imagem, mesma coisa. No exemplo 8, a gente já passa para uma foto noturna. Sabemos que nenhum desses smartphones traz o chamado modo noturno, aquele que transforma a noite em dia. Mas ainda assim, no automático, eles desempenham um belo papel. Vejam aí. Pouco ruído no céu, os pontos luminosos não estão estourados, uma imagem agradável que mostra que modo noturno não é uma necessidade para fotos comuns. Ele é mais para aquelas ocasiões em que simplesmente não há luz alguma. Um extra. Essa parte aqui no corredor, ela estava menos iluminada. Era um lugar mais escuro no geral e vejam como eles são próximos, para variar. Se a gente presta atenção nas folhas do canto inferior esquerdo, percebe aquilo de a cor no XR ser um pouco mais vibrante. Dá até a impressão de ele ter menos sombras, o que seria bom para uma foto de rede social, né? Mas a verdade é que em termos de qualidade de imagem, parelhos. Assim como é parelha, essa outra foto aí, com um ponto de luz mais claro à direita e um cenário noturno clássico atrás. Difícil apontar diferenças específicas se você aproximar as fotos e catar na pinça. Até deve dar para achar alguma coisa, mas na real não é nosso objetivo hoje. A imagem 11 é testando o modo retrato, fundinho desfocado. Ambos os smartphones fazem esse modo apenas com pessoas, não com animais, por exemplo. E vejam que o tratamento da imagem é mais ou menos a mesma coisa, sendo que o desfoque da garrafinha à frente é o diferencial. O iPhone SE desfocou de forma mais decidida, digamos. E isso talvez tenha dado um resultado um pouco mais próximo do que aconteceria em uma câmera profissional. Primeiro o plano desfocado, a pessoa em foco e fundo desfocado também. Só que vejam esse outro exemplo, que o desfoque em objetos não é mesmo forte desses caras, né? Ambos erraram a taça e na real, vamos ser sinceros, iPhones em geral erram e muito esse tipo de fotografia quando tem uma taça, uma garrafa ou algo do tipo. Vocês já devem ter visto muita foto parecida em rede social. E esse demérito eu diria que não é específico dessas duas versões de iPhone. Eu até já publiquei no canal um comparativo de câmeras entre iPhone 11 e Mi 9 da Xiaomi, em que o Android acertava um objeto de vidro enquanto o iPhone errava. Enfim. Terceiro modo retrato é até uma dica de como fazer pra resolver. Trouxe a taça pra ficar encoberta pela pessoa. E aí vejam que os dois aplicaram basicamente o mesmo modo retrato. Um recorte absolutamente similar, que felizmente acertou na parte dos dedos. Eu pedi pra modelo fazer de propósito pra testar isso aí. A gente vai agora pra duas selfies, só pra testar as frontais também. Ambos tem lentes de 7 megapixels com diferenças mínimas nesse sistema de câmera. E combinemos, que há pouco pra se falar, né? Talvez minha pele esteja um tiquinho mais avermelhada no iPhone XR, mas acho que dá pra dizer que em qualidade de selfie é o mesmo nível. O que pode ser observado nessa segunda posição também. Eu tava na sombra, sendo que o fundo era sol, mais iluminado, e os dois fizeram um trabalho digno de exposição no primeiro plano, ainda mostrando bem o que tava no cenário. Julgo que as câmeras me mostraram em uma definição bem boa, aliás, dado que era uma cena um pouquinho mais chata. Eu fiquei satisfeito. Beleza, a partir desses resultados, qual é a conclusão sólida que se pode tirar? Pra mim, é que não existe diferença entre as câmeras desses dois telefones. Sim, se a gente for meticuloso, aproximar a imagem, pensar aqui e ali, vai dar pra tirar alguma coisa. Mas em experiência de uso, nada. Faz todo sentido pensar que o iPhone SE de segunda geração tem um processamento otimizado por conta do novo chip A13. Mas duvido que um usuário casual perceberia qualquer coisa utilizando os telefones. E aliás, em alguns momentos eu fiquei até tentado a julgar os resultados do XR como melhores. Coisa subjetiva, muito sutil. Enfim, pra mim tá declarado um empate aqui. Depois das fotos, eu inclusive fiz um rápido teste de filmagem em Full HD a 60 quadros por segundo. E essa parte ficou restrita a apenas esta cena aí. Mas ela também resultou em alguma coisa compatível com os testes de fotos. Quer dizer, ambos entregam um resultado pra lá de parecido. Uma boa qualidade de vídeo, que já é até esperada de iPhones. Eles mandam bem nisso. Ajuste de exposição bacana, cores controladas e coisas assim. Eu vou deixar embaixo do vídeo na descrição, link pra uma galeria em que vão estar as fotos mostradas nesse comparativo em alta resolução. Quem se interessar, dê uma olhada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixem de escolher o gostei, que é o joinha. Pra quem ainda não for inscrito, inscreva-se. É de graça, você me ajuda muito. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.